Vani Music Sexo e drama não enquadra bem Hoje vai ficar de quatro bem Eu sei que tens que eu madro mas eu faço bem Do jeito que eu curtis meu bem Eu sei que puseste mano em cima desse teu amor Então faz de conta pi por favor Só tu és mas isso não dói porque Quando eu quero você cá está Vou pra outra você chorar Tem ciúmes do que na teu Agora vês quem é que perdeu Quando eu quero você cá está Vou pra outra você chorar Tem ciúmes do que na teu Agora vês quem é que perdeu Sexo não se faz before relationship Não sou desses tipos Sou todos tipo mas não exerce Até tento amar só que o love não obedece Love is obedece Chama de amor as vés me pesa Só to achando parte da cabeça Caminho contigo a gente tropeça Fui dali Fui dali mas já não vou nessa Pensa em mim só quando tá estesa Penso nela quando tô com elas Tem na minha mão mas baby você me pesa Agora sim lembrei das posições dos beijos que já te dei Só que eu esqueci das vezes que falhei Mas eu não sou teu baby baby Mas eu não sou teu baby baby Quando eu quero você cá está Vou pra outra você chorar Tem ciúmes do que na teu Agora vês quem é que perdeu Quando eu quero você cá está Sexo e drama Chão e cama Nos beijamos mas ninguém ama Faz com calma Mãe não para Eu adoro ter ter na cama B Esse teu cheiro me enlouquece Eu adoro esse teu S Não consigo ficar longe de ti Eu vou te quero só pra mim Te deixar não tô a fim Eu botei tudo em ti Quando eu quero você cá está Vou pra outra você chorar Tem ciúmes do que na teu Agora vês quem é que perdeu Quando eu quero você cá está Vou pra outra você chorar Tem ciúmes do que na teu Agora vês quem é que perdeu Eu 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 Chaves de amor é que estou peça Sou tostado perto da cabeça Caminho contigo a gente tropeça Fui da lima e já não faleça Pensa em mim só quando deixe deça Tchau 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 Tchau